E aí, amiguinhos de UOL Jogos, eu sou Pablo Rafael, estou aqui com Pedro Henrique Luchilipe, que não é um enorme, pode chamar de PH? Pode. E a gente vai falar dos lançamentos do mês de maio. Tem o Uncharted. E outros jogos. O que mais que a gente tem em maio? Vamos começar por Uncharted, vai, que aí você já... Uncharted 4, Thief's End, vai chegar agora em algum dia de maio. Maio. Chega no dia 10 de maio. Dia 10, muito obrigado. Só para a Playstation 4. Só para a Playstation 4, é o fim da saga Nathan Drake, a gente não sabe se é o fim da saga Uncharted, porque... É, eu acho que o ladrão que morre não é ele. Não, ninguém disse que morre, né? É só o fim. Ah, não é sempre assim no final. O fim não quer dizer que morre. O jogo, exclusivo de Play 4, ele tem gráficos absolutamente incríveis. Olha só que fanboy. Cara... Você só viu trailers até hoje. Sim, que mostram os gráficos, né? Você acredita em tudo que você vê na internet? Felizmente, o jogo parece que está maior em termos de, assim, estrutura de nível. Isso, sim. Inclusive, nosso amigo Claudio Prandoni, ele jogou, diferente do PH, que só viu trailers no YouTube, e ele comentou isso também, de que realmente tem fases mais abertas, tem trechos que você faz de carrinho até, uns negócios bem legais. Ah, já tinha trechos de carrinho, mas o que é mais legal é a liberdade nesse cenário, né? Não, mas você agora dirige o carrinho. Mas você já dirigiu o carrinho. É, você dirigia carrinho em estradas tortuosas muito apertadas. Mas não, agora é tipo o Warthog de Halo. É. Então, é um shooter naqueles moldes, com aquela narrativa que você conhece já da série, só que... O que está acontecendo agora? O Drake está buscando que tesouro? O Drake... Que lugar misterioso. Eu não sei que tesouro que ele está buscando. Ele está buscando... Eu sei que ele está buscando, tipo, reatar a amizade com o irmão sumindo dele. Exato. Que apareceu do nada, nunca ouvi falar desse cara. O irmão, teoricamente, tinha morrido, eu acho. Nem sabia que ele tinha um irmão, pelo menos era um órfão, da Colômbia. Eu acho que o irmão parecia que tinha morrido, até o Nathan achava que ele tinha morrido, e ele voltou. Sim. E aí, esse irmão vai trazer o Nathan de volta para o mundo das aventuras, que é uma coisa que ele tinha deixado para trás no Uncharted 3. Algumas informações que eu queria ver contigo, que importam para algumas pessoas, não necessariamente para mim. Ok. Tem multiplayer? Tem. Não tem co-op, é só versus, né? Aquele competitivo. Em princípio, sim. O que eles mostraram foi uma evolução daquele modo competitivo que já tinha... Plumber, Plumber, uma coisa assim, não é o... Ah, isso é um dos modos, né? Certo. É, o Plumber é o... É o que você carrega o tesourinho. É, mas não é só esse. Mas ele é uma evolução, porque agora cada personagem tem, tipo, poderes especiais mágicos, tem uns loadouts que você pode escolher ali de armas especiais. Legal. E o jogo vai estar todo em português? Sim. Dublagem brasileira e etc. Que nem os outros três, né? Não necessariamente, senhor. No Play 4, os três estão em português. O primeiro não. O primeiro está em português do Brasil? Não é aquele português de Portugal, maroto, divertido? Não, no Play 3 ele era em português de Portugal. Entendi. Agora é português brasileiro. Tá bom, o que importa é que o 4 está em português. Tá. Legal. E agora que você falou todo o programa sobre Uncharted, a gente tem outros jogos também, sabia? Outros jogos legais. Sim, por exemplo, a gente tem Overwatch. Qual que é esse? Overwatch é o jogo de tiro online estilo MOBA de shooter de Team Fortress. Estilo MOBA não, né? Tem um pouco, tem um pouco. O Overwatch tem mais Team Fortress, é. É que antigamente a gente achava que era estilo MOBA porque tinha um monte de personagem. É porque MOBA é multiplayer online Battle Arena. Tem arena? É. Rola uma batalha? É online multiplayer? Exato, é. MOBA. É MOBA. Esse jogo, ele... A defesa encerra a sua argumentação. Ele é o Team Fortress, de certa forma... Da Blizzard. É, mas ele, de certa forma, ele tem mais carisma que o Team Fortress 2. Porque os personagens são mais bonitos. Tem a Tracer, tem o Ranzo, tem uma guria que anda num mecha e pula pra fora dele. A Diva. Que é muito legal, a Diva, ela é muito legal. Ela é muito legal. Tem vários personagens. Tem um gorila que é tipo o Fera dos X-Men, o Winston. Tem um pistoleiro. Tem de tudo. Dá várias pistoladas por aí. Tem personagem pra todos os gostos. Tem um Ninja Ciborgue, que é rival do Samurai, que é um arqueiro. Cada um deles tem um gameplay mais ou menos diferente, de exclusivo. Mais ou menos não, bem diferente. Tem um brasileiro, o Lúcio, que ele é um DJ baiano que joga ondas sonoras na galera. Ele é tipo de suporte, ele dá uns buff pra galera. Exato, ele é um bardo. Boa. E, enfim, é um jogo muito divertido. O jogo vai sair pra PC. Então, eu joguei no PC, eu beta bastante. E testei também no console. Qual console você jogou? No Play 4. Previsível. Foi a Blizzard. Foi a Blizzard. E o jogo tá muito... O jogo somista é difícil, cara. O jogo tá bem legal no console. Apesar de ter pessoas que preferem o mouse e o teclado, eu não sou uma delas. Eu não jogo mais no jogo de tiro do mouse. No controle encaixou bem legal. Mesmo com as diferentes habilidades dos personagens, eles adaptaram bem legal o jogo. Legal. Enfim, vai sair aí. Então, o jogo tem aí pra PC, Play 4 e Xbox One. Servidores brasileiros. Servidores brasileiros, o que é importante porque ele é um jogo todo competitivo. Ele não tem uma historinha, assim, dentro do jogo. É, ele tem... Uma campanha normal. É, ele tem gibis, tem umas animações, alguma coisa. É, tipo Team Fortress. É. E falando nesse jogo, a gente tem o rival dele. É. O Battleborn, que sai agora no comecinho do mês. Que adoraria ser o rival do Overwatch. Sonho da vida dele. É. O Battleborn é o Overwatch da Gearbox, produtora do Borderlands. Ele é mais MOBA. Ele é MOBA. Mas ele é MOBA de tiro. Sim, ele é MOBA de tiro. Ele é tipo o Borderlands MOBA, assim. Só que ele é essencialmente MOBA. Com vontade de jogar esse jogo. Ele não é MOBA, ele é MOBA. Não é MOBA. Não. Não é modinha. Mas ele... O Overwatch é modinha. Tipo, tem todas aquelas histórias de minions, tem torres... Que você tem que destruir. Você tem que destruir o Nexus rival. E esse jogo tem uma campanha single player. E cooperativa. Sim. Ele tem mais conteúdo, talvez, né? É, pode ser interessante. Pode ser interessante. É que nesse tempo de videogame caro, você tem que escolher bem qual você vai pegar. Exato. Ainda mais esses jogos que podiam ser free to play, né? Não é? Os dois, viu? Enfim. Enfim. O que mais que a gente tem em pH? É um jogo que eu sei que você tá muito ansioso, embora você já tenha jogado ele antes. O Valkyria Chronicles. O Valkyria Chronicles Remastered. Não era dele que eu ia falar, mas... Quando você disse que eu tava ansioso, porque esse mês tá bom. Esse mês tá bom, tem muita coisa. Mas, enfim, tem o Valkyria Chronicles HD. Não sei se tem remaster depois do HD no título. Mas é a versão HD do Valkyria Chronicles. Mas é um RPG de estratégia muito legal. Você jogou? É aquele das meninas da Segunda Guerra? Tem meninas e tem a Segunda Guerra. Então é esse que eu jogo. Mas é uma Segunda Guerra meio fictícia, assim. É um... Não é no mundo real. Sim, sim. Nos videogames nunca é, cara. Não, mas é mais fictícia do que Call of Duty, assim, por exemplo. E ele tem todo aquele sistema de turno interessante que, tipo, você se movimenta livremente. Não é quadradinhos, né? Pelo cenário. E você tem que mirar pra atirar e tal. Mas é um RPG de estratégia. Entendi. Então, no fim das contas, o que vale é o seu posicionamento. E é um jogo da SEGA. É um jogo da SEGA. Olha aí, fãs da SEGA. É um jogo que saiu pra Play 3 há muito tempo e foi ignorado porque ele não tinha troféus. Ah, é desses. E agora tem troféus. Então, pode jogar. Pode jogar, tem troféu e tá, tipo, remaster. Quando você falou que eu tava ansioso, eu achei que você ia falar de Mirror's Edge. Tem, Mirror's Edge Catalyst. Um jogo totalmente excelente. Que ele é meio que um reboot, né, da série Mirror's Edge. Meio que não, né? Da série não, né? Do Mirror's Edge, que só tem um jogo. É. Ele é um reboot? É um reboot. Tá, e qual que é a historinha dessa vez? É a mesma? É mais ou menos a mesma. É que tem outros personagens. A Faith, ela é uma... Tipo, uma rebelde que luta contra um sistema meio Big Brother que tem. Igual era antes. É, igual era antes. Só que esse aí, ele tem toda uma coisa de, ah, tem uns flashbacks de quando ela era criança. Você chegou a jogar demo? Não. Você jogou, não jogou? Não, quando eu fui jogar já tinha acabado. Eu fui devagar. Foi uma demo daquelas super temporárias. Mas assim, eu conversei na E3 passada com a produtora do jogo. E a proposta do jogo é ser o Mirror's Edge de mundo aberto. Um detalhe que eu achei interessante é que no Mirror's Edge você podia pegar a arma dos inimigos e atirar nele. Agora não pode mais. É. Na época o jogo até te premiava se você não fizesse isso em momento algum. Era difícil. Mas tinha momentos que você precisava. Não, mas o jogo, se você tinha como fazer sempre. Porque o jogo tinha um troféu pra isso. Ah, é? Uma conquista. Ah, ok. É, mas enfim, era muito mais fácil você pegar a arma. É. Mas mesmo sendo mais fácil, era bizarro. Era estiloso. Mas quebrava o ritmo e era meio... Eu já sou ruim de ritmo, cara. É. Eu sou bom e me atrapalhou. Mas esse jogo ele não tem isso de arma. Você só usa seu corpinho ali. Você faz parkour pra cá, parkour e tal. É. Legal. O que mais que a gente tem esse mês? Tem Tartarugas Ninja. Mutantes em Manhattan. Eu tô particularmente animado com o jogo da Tartarugas Ninja. O que não acontece, vejam vocês, desde mais ou menos 1989. Pode crer, né? É sério. Cara, é que Tartarugas foi... Foi uma franquia que deu errado depois. Trompeçaram muito com essa franquia. Teve Turtles in Time. Vai lá que foi legal. Embora o meu favor tenha o arcade game. Tem mil coisas assim. Mas por que você tá animado pra esse? Porque esse é da Platinum. É dos caras do Bayonetta. É dos caras do... Do Star Fox Zero. Não, é o outro time da Platinum. É o time bom. O time que fez Legends of Something. Korra? Korra. É, mas esse jogo não é muito legal. Melhor do que Star Fox. Pode crer, né? Enfim, multiplayer pra quatro pessoas. Tartarugas Ninja com cara de desenho. Tem uns gráficos do Cell Jader legal. É, cara de desenho animado. Não é dos filmes recentes, não. Cell Jader. É tipo uma música do Aerosmith, assim, né? Uh, Cell Jader. Massa, gostei. Tem mais. Tem mais. Tem Doom. Tem Doom. Olha aí. Só porque eu falei em 89, olha aí. Doom. É. Esse Doom, cara. Cara, eu acho assim, eu vou jogar pela campanha single player. É. Eu joguei um pouquinho do beta do multiplayer e eu fiquei meio decepcionado. Porque é tipo Doom, vai lá. É veloz, é sangue, gente morrendo. Mas não é pé no chão, sabe? É tipo jogar Halo ou Unreal Tournament, que era o concorrente aí na época. Então você, é muito mais, você pula muito, você... Sabe qual é o meu maior problema? Eu não gostei, eu não gostei do multiplayer. Eu gostei do que eu vi. A campanha parece legal. A campanha, aquela coisa bem direta ao ponto. Aquela demo da E3 ano passado foi bem legal. Aqueles monstros demoníacos enormes. Putz, parece legal. O meu problema com o multiplayer é uma coisa tão boba, mas que faz muita diferença, que é o fato de que você tem um loadout. Você já começa com duas armas. E tipo, o Doom, os shooters daquela época... E pegando as armas. E não só isso, todo mundo começava sempre em pé de igualdade. Agora não tem mais isso. Então tipo, dependendo da sua escolha de armas... É reilo, sabe? É. Tá muito reilo. Mas enfim, eu acho, eu tendo a acreditar que as pessoas estão mais interessadas mesmo no single player, então... Eu particularmente vou jogar pelo single player. A gente tem também, pra fechar o mês, pegar One Piece Burning Blood. Blood? Você fala tipo que nem o Davos, assim, do Game of Thrones. Isso, é meu sotaque pirata. Igual One Piece, que é um jogo de pirata. Nossa, pode crer, eu subestimei você. Parabéns, Paulo. One Piece Burning Blood é um jogo de... luta. Como os personagens de One Piece, ele não é um Musou, que nem os últimos jogos da série. Ah, não, eu achava que era. Não, ele é um jogo de luta, dois a dois ali. Entendi. Aliás, um a um, né? E ele tem spoilers, não tem? Tem spoilers. Mas é que, cara, One Piece é uma série tão gigante, que tipo, a essa altura não dá pra não contar spoiler em um produto dele. Você já jogou em algum evento da NAM? Já, eu achei meio meh. Porque ele lembra bastante aquele jump, aliás, o J-Stars Victory Versus lá. Que é legal, porque tem vários personagens que as pessoas gostam. Mas o jogo em si... Sabe Cavaleiros? É, naquele nível. Mas enfim, esse jogo é multiplataforma, mas não só na família Playstation, né? Além de Play 4 e Vita, que já recebem, normalmente, os jogos da série. Vai ter pra quê, né? NX? Não. Pra Xbox, que a galera... Pra Xbox One, no caso. Olha aí. Não o primeiro. Que raro. Porque a galera enxou tantos sacos... Nem pro segundo. Não. A galera enxou tantos sacos dos produtores que eles... Sério? É, acataram e, enfim, o jogo vai sair pra Xbox. Olha aí, agora faça o favor de comprar, então. Você que sempre pediu, compre. Bom, é isso, pessoal. Tem Uncharted, tem Overwatch, tem mais um monte de joguinho, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esquece de curtir, deixar aquele joinha maneiro pra gente. Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Acompanha a gente lá no All Jogos, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. No All Mais. No All Mais também. No All Jogos, no All Jogos. É isso. Beleza, gente? Até a próxima. UOL